Olá, bem vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos faça uma análise daquilo que tem sido o desenvolvimento da guerra na Palestina, numa altura em que aparentemente há uma série de países que estão interessados em promover negociações para um cessar-fogo, não aparentemente para a par, mas para um cessar-fogo, e entre esses países está Israel. Israel, aparentemente, apesar de Israel fazer parte do grupo de potenciais interessados, a coisa tende a não resolver-se. Paralelamente temos o problema da ONU, que está numa situação absolutamente catastrófica em termos financeiros na faixa de casa. Como é que tem acompanhado tudo isto, embaixador? Bom, eu tentaria, não consigo acompanhar o otimismo do António dizendo que Israel está envolvido nesta negociação. Israel não parece interessado num cessar-fogo. Pode estar envolvido apenas para complicar-no, não é? Não, eu acho que Israel tem uma lógica que é uma lógica de limpeza total do território de Gaza, dando sinais contraditórios sobre o que é que pretende fazer no período subsequente naquela área, sabendo de Israel que grande parte da comunidade internacional não aceitará a sua presença física de tutela naquela área. Mas isso é uma questão que Israel paga para ver, e em particular paga para ver quem é que ganha as eleições dos Estados Unidos, porque sabe que se Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos, ou se essa possibilidade mesmo vier a desenhar-se no horizonte provável, Israel está muito mais à vontade do que estaria com Joe Biden. apesar de, vamos ser claros, a Administração Democrática Americana ter dado a Israel ao longo destes meses praticamente tudo. Só retoricamente é que não lhe deu todas as concessões que Israel quer. Agora, se e quando vier a ganhar, Trump vier a ganhar, aí Israel seguramente vai ter a vida mais facilitada. Entretanto, vai havendo negociações, uma conversa no sentido de tentar criar uma troca de, mais uma troca de prisioneiros, de reféns, por prisioneiros palestinos que estão detidos em Israel. Netanyahu já disse que está fora de causa libertar os milhares de prisioneiros que existem. Israel não tem problemas nenhum com isso, porque depois prende-os na Cisjordânia. Aos que tiverem mais sorte, prende-os aos que tiverem mais sorte. E aos acusados de terrorismo, líquidos, como aconteceu num hospital da Cisjordânia. Para quem nos está a ouvir, convém dizer o seguinte, isto que se chama as liquidações, assassinatos extrajudiciais, só ocorrem com países que vivem à margem da lei internacional. Entrar num hospital disfarçado de enfermeiro e matar três ou quatro pessoas, porque considera, não há prova absolutamente nenhuma, de que essas pessoas são terroristas e que esses terroristas devem ser assassinados assim, desta forma. Bom, esta é uma maneira de se estar num mundo. Israel tem um histórico de dezenas de anos, nos seus dezenas de anos de existência, de atuar desta maneira, em território estrangeiro, sem qualquer limitação, e perante uma, eu diria, uma grande condescendência do mundo internacional. Dir-se, ah, mas Israel foi vítima de ações terroristas. Pois, mas não pode reagir de forma terrorista. E esta é uma forma terrorista de agir, vamos ter claros. E isto é uma maneira que a comunidade internacional fecha os olhos, porque há uma imensa complacência relativamente a Israel. As negociações têm vindo a decorrer, decorreram em Paris, entre os serviços secretos americanos, a CIA, os serviços secretos israelitas. Estiveram envolvidos os dois serviços secretos, o Mossad e o serviço secreto interno, o Shin Bet, e também os serviços secretos egípcios, com a participação do Qatar, que é um medianeiro nesta matéria. Não sabemos os resultados, porque o exército israelita considera que qualquer tipo de paragem, neste momento, que configura a capacidade do Hamas se reorganizar, funciona contra os seus objetivos de limpeza da zona. E por isso mesmo, vamos ver o que é que se passa. Neste momento, nós não sabemos também quantos reféns do ato terrorista do Hamas, em 6 de outubro, ainda estão vivos, porque há muitos morreram. Há outros que já foram trocados por prisioneiros. Alguns desses prisioneiros estarão, digamos, na faixa, na Cisjordânia, onde, convém também dizê-lo, a guerra também continua. Nós falamos muito na questão da Gaza, mas convém dizer que na Cisjordânia continua. Já morreram 365 palestinos desde o início desta operação e tem havido ataques às aldeias palestinas por parte de colonos israelitas. Convém também dizer e lembrar que, nos últimos dias, 12 partidos, 12 dos vários partidos que fazem parte da coligação em Israel, fizeram reuniões com colonos no sentido de planearem aquilo que é a tentativa de criar colonatos em Gaza. Gaza, volto a dizer, não faz parte do território israelita, segundo as leis internacionais e o direito internacional. Mas, enfim, já houve reações de vários países, até de Portugal negativamente, contra isso. E, portanto, estamos nesta fase e as tensões mantêm-se também no governo israelita com relação a Netanyahu, mas volto a dizer uma coisa que convém lembrar. Aquilo que é a reação, por exemplo, dos familiares, dos familiares dos reféns relativamente a Netanyahu não é necessariamente no sentido de uma ação pacificadora. Não, é numa ação de grande legitimidade, digamos, emocional, que é tentar encontrar qualquer solução que permita às pessoas que estão retidas e presas pelo Hamas de saírem. Mas isso não significa que seja uma ação mais branda, até pode ser uma ação mais forte e uma reação mais forte. E viu-se, aliás, os familiares dos reféns proibirem a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza no sentido de criarem uma maior pressão, porque consideram que essa ajuda humanitária acaba por ser tomada pelo Hamas e essa leitura. Depois o António falou da questão da missão das Nações Unidas. A missão das Nações Unidas convém lembrar o seguinte, quer dizer, convém-lhe dizer o que isto é. Foi detectado por Israel, na leitura de Israel, que havia 12 funcionários dos não sei quantos mil que existem 25 mil, creio eu, funcionários da agência que nas Nações Unidas fornece, digamos, ajuda aos palestinos. Convém dizer que a Palestina é uma hoje, nomeadamente Gaza, são hoje zonas que não têm uma economia própria. E se não for, digamos, a doação internacional dos bens, essas pessoas não vivem. As pessoas morriam à fome e à sede. E, portanto, convém dizer isto para ter esta noção. E houve 12 pessoas das 25 mil que estão envolvidas, que aparentemente estão envolvidas no Açac. Vários países imediatamente suspenderam a ajuda à agência, considerando, e esses países representam 70% daquilo que é o orçamento da agência, considerando que isto põe em causa a própria legitimidade da agência. É verdade que a legitimidade da agência está em causa havendo essas 12 pessoas, mas temos que perceber que, do outro lado, estão 2 milhões e tal de pessoas, ou mais do que isso, porque não é só a população de Gaza, é também a população da Xisbordânia, que é abrangida pela ação dessa agência. E essas cerca de 5 milhões e tal de pessoas têm, digamos, o direito a receber a ajuda humanitária. E, portanto, parece uma overreaction por parte do mundo ocidental, mas, enfim, faz parte daquilo que é, digamos, a sua prática anterior. Esses 0,05% de funcionários que têm qualquer coisa para esconder, parece-lhe, embaixador, que é uma porcentagem razoável para tantos países, nomeadamente países importantes e doadores importantes, terem secundado a apreciação de Israel face a esta questão. Bom, António, faz parte da complacência sistemática que existe face a Israel nesta matéria. Qualquer tipo de ação que ponha que Israel denuncie no plano internacional, com fundamento ou não, tem imediatamente um coro imenso, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e na Europa, particularmente a partir da Alemanha, que é uma espécie de... vive numa permanente auto-absolvição relativamente àquilo que a sua extrema-direita fez nos anos 40 do século passado. E, por isso mesmo, é uma ação que, obviamente, vai-se recompor, vai haver investigações por parte das Nações Unidas, etc. Temos que perceber uma coisa. A maioria dos funcionários que ali estão, das Nações Unidas, são palestinos. Ali só há palestinos a viver. Não há grandes expatriados de outros países que vão para ali viver a não ser em posições de desfia. E, portanto, os funcionários contratados são palestinos. O facto de haver 12 que estavam ligados ao Hamas, ainda deve haver mais. Exatamente. Deve haver mais. Nós temos que perceber uma coisa, porque esta história do Hamas, também convém que as pessoas tenham consciência do seguinte. O Hamas é hoje considerado uma organização terrorista por várias entidades, não pelas Nações Unidas, vale a pena dizer-lhe. Não há consenso nas Nações Unidas para considerar o Hamas uma organização terrorista. Mas há na União Europeia, na NATO, etc. Mas temos que perceber que o Hamas é a entidade política que dirige Gaza. Depois teve uma deriva terrorista, agressiva em relação a Israel, para além daquilo que o direito internacional lhe dava. Mas era a entidade política que dirigia Gaza, às vezes. E, portanto, é natural que a maioria das pessoas que estão em Gaza e que são contratadas para essa organização não estejam absolutamente neutrais relativamente à situação local. A grande questão tem que saber se, na sua ação e utilizando os meios que a agência lhes dá, essas entidades, essas pessoas, digamos, incumprem com isso. Mas isso é um problema pontual. Agora, pôr em causa aquilo que é a ajuda humanitária que está a ser dada a milhões de pessoas, por virtude de 12 pessoas estarem envolvidas no ataque terrorista de 6 de outubro, parece-me um evidente exagero. Mas, enfim, as pessoas lá saberão. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltámos já de seguida. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, para pedir-nos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que lhe parece ser o processo de desenvolvimento da guerra na Ucrânia, onde, ao contrário da Palestina, ninguém parece estar interessado em falar de paz, nem de negociações para esse sentido. Na Ucrânia, a situação não evoluiu muito no terreno, salvo a noção que parece evidente e até por meios de informação americanos mais ou menos ligados à estrutura política militar americana, de que a Rússia está a retomar alguma capacidade de iniciativa e que, depois do fracasso da contraofensiva ucraniana, está, digamos, a tentar segurar algumas zonas e, em particular, numa zona da qual tinha recuado logo no início da guerra, que era Kharkiv. Portanto, estamos a falar imediatamente ao ocidente de Donbass, no norte, próximo também da fronteira da Rússia. E, portanto, aí, aparentemente, a Rússia estará a ter alguma capacidade de iniciativa deslimitada nesse aspecto. A sensação que se tem é que isto está a começar a ficar mais ou menos congelado nesta zona e a ideia, a noção que havia de que, da parte da Ucrânia, estariam a criar linhas de contenção dos russos significaria exatamente isso mesmo, a criação de uma espécie de uma buffer zone entre os dois lados e uma fronteira natural ali. Para a Rússia, não sei se interessa no plano negocial, porque não se sabe exatamente o que é que a Rússia quer e, em particular, tal como Netanyahu, Putin está à espera de Trump, esperando que Trump possa fazer a tal negociação em dois dias que faz. Trump fará essa negociação em dois dias, vale a pena dizer por muito que custe aos europeus. Trump chegará e dirá, fechou a torneira, digam o que é que estão dispostos a dar em termos de território, digam à Ucrânia o que é que estão dispostos a dar em termos de território para acomodar os interesses russos. Esse será, digamos, o deal aparente, a menos que alguma coisa diferente se tenha mudado na cabeça do Sr. Trump e nisso nós nunca saberemos. E, portanto, estamos por aí. Por outro lado, há sinais, há vários sinais que se ligam à questão da guerra e à questão da condução da guerra. Nos últimos dias tem havido sinais de uma conflitualidade crescente ou do acelerar da conflitualidade entre Zelensky e o Sr. Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Zanusky. E, aparentemente, havia sinais depois desmentidos, mas as coisas andam para a frente e para trás, de que Zelensky ia admitir Zanusky ou pedia-lhe para se demitir. E, portanto, Zanusky estaria a reagir a isso. Isto é grave do seu ponto de vista, digamos, do equilíbrio e do próprio equilíbrio psicológico das forças ucranianas perante a sua própria população. A saída do comandante-chefe das Forças Armadas seria, digamos, importante. Já no passado, convém dizê-lo, Zanusky já teve que mudar o seu ministro da Defesa, já teve que mudar várias fias de natureza militar, pois é isso também a Rússia fez. Nós lembremos-nos o que é que aconteceu já na Rússia ao longo destes dois anos em matéria de substituição de fias militares. Portanto, numa guerra é complicado. Há a ideia que o normal seria continuar as mesmas chefes, mas depois as tensões internas são muito grandes. Zelensky vive neste momento muito preocupado com duas realidades exteriores. Em primeiro lugar, aquilo que se passa nos Estados Unidos e que continua muito empatado, isto é, Trump e os republicanos mobilizados por Trump estão a bloquear as negociações orçamentais nos Estados Unidos, o que faz com que o financiamento à Ucrânia esteja neste momento limitado. Biden já fez o que podia fazer, mas neste momento há dificuldades e essas dificuldades prendem-se com aquilo que são as prioridades que os americanos dão ao financiamento da fronteira sul. E na fronteira sul, nos Estados Unidos, passam-se nesta altura coisas muito complicadas, que é uma conflitualidade entre o governo do Texas e o governo federal relativamente à questão das fronteiras e à criação de uma espécie de uma fronteira que o governo do Texas quer criar com arame farpado, contrariamente àquilo que foi a instrução que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal americano. Portanto, estamos aqui com problemas que até têm a ver com a própria relação estadual-federal nos Estados Unidos. Portanto, aí há problemas, mas já vem-se que tem outros problemas também na Europa. Isto é, nós sabemos que neste momento a Europa procura encontrar maneira de financiar, de criar um pacote de financiamento de 50 mil milhões de euros para os próximos quatro anos para a Ucrânia. Isto está, de certo modo, travado pela Hungria, mas também um pouco menos pela Eslováquia. Orbán está a tentar, digamos, dar a volta à questão, dizendo, se calhar então vamos fazer este pacote dividido em quatro fatias em cada ano haveria uma discussão da fatia. O que é que Orbán quer? Quer em primeiro lugar travar o automatismo do financiamento à Ucrânia e em segundo lugar quer tornar a União Europeia refém de si própria e todos os anos a União Europeia tinha que negociar com Orbán. O que é que Orbán quer? Orbán quer cheques e quer cheques e quer essencialmente tentar, através desta marchandagem, criar, diminuir a pressão que tem vindo a ter por parte das instituições europeias no sentido de o pressionarem a ter uma atitude mais aberta no tocante às regras do Estado de Direito na Polónia, na Hungria e ao modo como trata os seus adversários e trata as instituições. Orbán tem uma direção autoritária do país e essa direção autoritária digamos que confronta-se com aquilo que são as suas obrigações europeias e Orbán procura digamos escapar através deste mecanismo que tem na mão. No fim do dia não vai conseguir porque a União Europeia tem um mecanismo de acordo com os tratados que é a possibilidade de isolar um Estado e tirar-lhe o direito de veto. Não vai tirar a Hungria o direito de veto por uma razão simples. É que este mecanismo eu digo isto porque estive na origem quase deste mecanismo há 24 anos durante o tempo da presidência portuguesa em que tivemos o caso da Áustria como na nossa mesa e que levámos até ao Tratado de Nice e depois mais tarde é retomado no Tratado de Lisboa esse mecanismo só funciona para isolar um Estado com todos os outros a favor da decisão. Ora bem nós sabemos que há outros Estados que com o momento que se lhe vem a aplicar duramente essa decisão estão disponíveis para evitar que essa unanimidade contra um Estado aconteça. E o caso mais claro é a liderança da Eslováquia agora com o novo Presidente Fico e portanto vamos seguramente que a Hungria vai encontrar maneira de dar a volta a isto e a União Europeia vai encontrar maneira de financiar a Ucrânia. Não é por aí que os problemas se colocam. Claro por outro lado professor embaixador peço desculpa gostava que de ouvir sobre a seguinte matéria há uns dias há vários dias atrás a NATO resolveu explicar que a Europa estaria numa fase de pré-guerra aparentemente nuclear com a Rússia evidentemente que houve uma série de pessoas que entrou em pânico outras descobriram aí rapidamente um motivo de negócio e há neste momento uma série na internet uma série de autoridades que dão cursos de sobrevivência perante uma guerra nuclear não lhe pareceu que foi um bocadinho excessivo da parte da NATO ter avançado com este cenário como plausível a curto e médio prazo? A NATO neste momento é mobilizada pelos países do centro e leste da Europa que dada a sua proximidade com a Rússia e dada a narrativa de que a Rússia se acaso ganhar na Ucrânia acabará por se aproximar das fronteiras europeias e acabará por por em risco a própria as próprias fronteiras dos outros países NATO quer criar com isto uma espécie de mobilização dentro da Europa nomeadamente aquela que tem a ver com os aspectos de natureza financeira e pressionar os governos a manterem-se envolvidos e interessados na questão ucraniana. Esse debate tem este aspecto digamos um bocadinho aterrorizante da guerra nuclear Biden também contribuiu para este debate curiosamente os Estados Unidos que são o país mais sereno e que se tem mantido mais sereno ao longo destes anos relativamente a esta questão tem de certa maneira tentado atenuar este debate mas Biden outro dia falou até se enganou disse que havia o perigo das fronteiras polacas serem atacadas e até dos países balcânicos enganou-se eram bálticos mas acontece aos melhores e ele conhece a política internacional e portanto é pura e simplesmente um lápis é com certeza um lápis dado que foi ele que mandou os aviões da NATO dispararem nos Balcãs portanto há de saber onde é que eles ficam Exatamente mas a questão a questão essencial a questão essencial é que neste momento há esta preocupação global face à Rússia e há também este também é um ponto importante António que nós passamos o tempo a pensar e eu aliás tenho dito aqui várias vezes a Rússia nunca ameaçou nenhuma fronteira NATO é verdade que a Rússia nunca pôs em risco nenhuma fronteira NATO e quando houve pequenos incidentes nomeadamente na fronteira polaca ucraniana esses incidentes foram resolvidos com os Estados Unidos sempre por trás até da Rússia no sentido de dizer isto não é uma ação ofensiva a Rússia e porquê? Porque nós sabemos que a Rússia presente que perante uma ameaça a uma fronteira NATO aplicar-se-ia o artigo 5º do Tratado de Washington que desencadeariam a ação de defesa não necessariamente militar mas de qualquer forma com possibilidade militar que no fundo tem lá as armas nucleares ao longe isto é tudo verdade mas vale a pena nós pensarmos é tudo verdade até o dia em que o artigo 5º tiver a capacidade de ser um fator dissuasor mas se amanhã tal como o Trump fez no seu primeiro mandato Trump disser bom isto é nada é uma coisa obsoleta e nós não nos garantimos em absoluto a segurança europeia a preço de uma guerra nuclear Trump pode dizer isso disse-lhe aliás à senhora Ursula von der Leyen e ao comissário Thierry Le Breton no passado que significa portanto que as pessoas estão muito preocupadas sobre se este artigo 5º que é considerado digamos a linha vermelha a partir da qual a ação americana saltaria se é mesmo para levar a sério porque se a Rússia considerar que não é para levar a sério aí sim nós podíamos estar preocupados que a Rússia pudesse ter outras tentações sabendo que não haveria uma reação nesse sentido Claro é o que vamos ter que ver nos próximos tempos obrigado embaixador vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje voltamos já de seguida até lá Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra desta vez para ainda mantendo-nos na Europa pedir ao embaixador que nos diga de que forma é que está a analisar os primeiros tempos do novo primeiro-ministro francês numa altura em que como sempre acontece há muito 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 tempo numa altura em que o setor agrícola está a começar a dar mostras de estar pouco à vontade com as políticas que se seguem em França mas também na Europa sendo que a primeira vítima parece ter sido o Mercosul esse tratado que está há duas décadas a ser negociado e que evidentemente ou pelo menos se acreditarmos em alguns analistas já morreu há muito tempo como é que tem visto tudo isto embaixador? a reação francesa face ao Mercosul face ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul que como António disse está a ser negociada há muitos muitos anos eu lembro quando fui embaixador no Brasil as coisas já tinham um longo tempo e nós já vínhamos quase há 20 e tal anos com isto há uma reação francesa a França é um dos maiores beneficiários da política agrícola comum e os agricultores franceses são os grandes beneficiários da política agrícola comum e a política agrícola comum representa hoje cerca de 40% não sei se agora já chega a 40% do orçamento comunitário de todo o orçamento comunitário e se nós pensarmos que os franceses recebem por essa política agrícola comum cerca de 25% verificar-se há o que é que a França recebe só dessa dessa a linha do orçamento europeu e nós sabíamos que a França já tinha feito todas criado todas as dificuldades há muitos anos quando foi do Uruguai Round do ciclo da organização na altura do gato do final do gato princípio da organização mundial de comércio e a França é o país europeu mais protecionista eu devo dizer que tem uma transição entre dois países protecionistas vindo do Brasil embaixador no Brasil para embaixador em França saído um dos países mais protecionistas em matéria agrícola também mas em matéria de serviços para um dos países mais protecionistas em matéria agrícola que é a França são países que vivem que têm lobbies internos que os obrigam a ser protecionistas porque os seus interesses apontam para aí e isto significa que há uma contradição entre aquilo que é a abertura a tentativa de abertura feita pelas estruturas às quais esses países estão ligados Mercosul de um lado União Europeia por outro e os interesses desses países o Brasil é muito protecionista mas fez um salto em frente apesar de tudo fez algumas concessões nessa matéria e aparecia digamos como o grande promotor do acordo do Mercosul a França sabia-se que a prazo ia criar esta dificuldade vale a pena dizer que atrás da França está muita gente a esconder-se porque há muita gente que não quer este acordo e este acordo é um acordo que politicamente vem de um outro tempo das relações entre a União Europeia e a América Latina nós vivemos ciclos de abertura da União Europeia ao exterior ao Mediterrâneo aos países árabes à África mesmo à Ásia algumas economias asiáticas nós sofremos isso em Portugal com os textos com o calçado etc agora os agricultores franceses estão a reclamar primeiro não querem o acordo mas também não querem outras coisas bom bem diz ele o António convém lembrar-se que estas primeiras reações foram primeiro na Polónia contra a entrada da liberalização dada pela Comissão Europeia aos produtos agrícolas e pecuários da Ucrânia depois foram na Alemanha onde Berlim foi invadido por agricultores o que é que se passa neste momento na agricultura europeia a agricultura europeia foi muito esmagada agora pela tentativa de reduzir subsídios e tentativa de manter preços baixos para contrariar a inflação por outro lado a agricultura europeia vive numa pressão que considera incapaz de ser sustentável para introduzir medidas de natureza ambiental que no fundo acabam por afetar a produtividade o facto da União Europeia propor que uma parte dos terrenos seja mantido em poluzio durante algum tempo por razões ambientais acaba por não favorecer a economia agrária nestes países e portanto há aqui um conjunto variado de questões que os agricultores estão a pôr em cima da mesa os agricultores têm uma grande força convém dizê-lo em países como a Alemanha ou a França que são os dois países centrais dentro da União mas outros países também estão a reclamar e nós vimos por exemplo tenho aqui a nota a Bulgária a Eslováquia a Hungria a Roménia a Polónia a Espanha também e não deve tardar aí que a CAP passa também uma ação de manifestação pelo menos de solidariedade nesta matéria e portanto neste momento há uma tentativa de protecionismo dentro da União Europeia que se contrapõe digamos aquilo que foram as boas vontades na presa política manifestada noutra altura e portanto nada de novo a Oeste isto caiu em cima do novo primeiro-ministro francês Exato era o que eu lhe ia perguntar é um primeiro mês de mandato um bocado difícil e com tensões que em princípio nem sequer estariam na agenda do novo primeiro-ministro Ser primeiro-ministro não estavam estavam com certeza porque era muito claro que esta questão vinha aí esta questão já estava aliás a pôr-se há vários meses e as reações do governo são estas que é esta atitude em primeiro lugar pedir a excepcionalidade francesa na União Europeia que é uma coisa que obviamente se contrapõe contra aquilo que são as regras comuns dentro da União e depois ter a coragem Macron de dizer a Lula não há acordo Lula é um pouco a tutela digamos do Mercosul e não há acordo isto vai ter um preço de natureza política para a França mas a França paga isso bem porque Macron quer aparecer num período em que particularmente vale a pena dizer há eleições europeias em junho e neste momento o partido de Macron o Renaissance está muito atrás do partido Marine Le Pen que defende uma postura muito robusta dentro da União Europeia mas ele quer dar de protetor da França protetor do interesse nacional francês o que é normal o novo primeiro-ministro tem a cara disso em que medida é que Gabriel Atal é capaz ou não de digamos de dar a volta e conseguir um conjunto de medidas que apaziguem os seus agricultores e que ao mesmo tempo seja capaz de ter alguma eficácia na decisão europeia ou uma coisa que ele tem é a capacidade a França tem sempre essa capacidade que é bloquear as decisões europeias mesmo que não tenham a maioria e porquê que o faz consegue o fazer sempre lembro-se quando foi do tratado do tratado constitucional houve uma eleição houve um referendo na Holanda e disse ah talvez isto dê a volta houve um referendo em França caiu acabou caiu já se viu já tinha acontecido isso nos anos 50 com a comunidade europeia de defesa foi exatamente assim quando a França disse que não aquilo parou agora a França disse que não relativamente ao acordo o MRCOSUL a Comissão Europeia já veio a jogo dizer que bom se a França não quer então não vamos ter e portanto a França paga esse preço para apaziguamento interno o ano de eleitoral europeu não é despiciante nesta matéria os partidos estão-se a posicionar para aquilo que é disputa dos lugares no Parlamento Europeu para o ano a partir de meados deste ano e todos nós já percebemos que o Parlamento Europeu vai ter uma maioria muito crítica daquilo que são os partidos do centro quer pela extrema direita quer pela extrema esquerda o que pode não digo criar maiorias mas pode criar minorias do bloqueio que podem pôr o Parlamento Europeu numa grande dificuldade em termos da sua capacidade de influência do processo decisório em Bruxelas o que se percebe de Irmiá se concorda ou não embaixador é que a tentação protecionista está por todo o lado e está a descer das margens da esquerda e da direita para o centro no fundo é a Europa a aprender com Donald Trump é o António disse bem está a sair das margens para o centro é que o centro cada vez mais está contaminado pelas margens quer da esquerda quer à direita isto é como o presente que lhe está a fugir o eleitorado e como o presente que o eleitorado se sente tentado a opções mais à esquerda ou mais à direita e mais radicais o centro está ele próprio a fazer um mimetismo disso mesmo e por isso mesmo é que nós vemos hoje os partidos mais ao centro acabarem por apadrinhar políticas que normalmente seriam de uma ala mais radical portanto hoje estamos num ciclo protecionista esse ciclo protecionista foi inaugurado vale a pena dizer por Trump que aí vem eventualmente e portanto vamos ter aqui um tempo digamos menos simpático para a Organização Mundial de Comércio mas ela também está bloqueada porque a Organização Mundial de Comércio que era suposto gerir a globalização e as relações comerciais com os seus painéis de discussão e de uma espécie de tribunais estão bloqueados pelos americanos no meio dos seus juízes para os tribunais e portanto neste momento os conflitos no quadro da Organização Mundial de Comércio são transferidos para a relação entre os países e para quem tem mais força e para quem tem menos força claro obrigado embaixador o programa de hoje fica por aí por aqui podem continuar a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas ou com a repetição destes de alguns por certo e até lá obrigado o Jornal Económico e até lá o Jornal Económico